Salve, salve, rapaziada! Tamo na área, arroba passarinho95, olha só, te inscreve aqui no canal do Farid, ativa as notificações, o sininho, deixa o teu comentário aqui embaixo depois desse vídeo, até porque é um vídeo sobre grana bolada podendo entrar no bolso do Grêmio, no bolso não, nos cofres do Grêmio, melhor assim, né, rapaziada? Então, quero o teu comentário, quero também o teu joinha, quero a tua inscrição e também ativa o sininho pra ficar ligado em tudo que a gente posta aqui no canal do Farid, beleza, turma? Bom, formação do meu amigo Eduardo Gabardo, alô, Gabardo, esse é craque demais, Eduardo Gabardo, tá, gurizada? Olha só, o Grêmio tem uma proposta de uma empresa para comercializar os direitos das placas de publicidade do gramado da Arena, de 98,5 milhões de reais por cinco anos, sendo que 25 milhões de reais já entrariam nos cofres em 2023. Que maravilha, hein, rapaziada? A gente sabe que o Grêmio não conseguiu vender aí o Bitelo, o Soares e o Soares, tá louco, rapaz? Soares fica aqui, fica até dezembro, podia ficar até 2024, né? Não, pobreza, até dezembro de 2024, mas não vai ficar, tá? Mas o Grêmio não conseguiu vender o Ferreirinha, o Bitelo e o Vila Sante. Então, Tricolor encontrando aí uma alternativa pra colocar mais renda nos seus cofres, né? A gente sabe que o Grêmio, até semana passada, saiu, né, uma informação a partir da reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Déficit, aí, de quase 100 milhões. Então, o Grêmio aí encontrando alternativas criativas pra tentar colocar um dinheirinho no cofre aí, né? E todo o dinheiro, ele é sempre muito bem-vindo, né, rapaziada? Então, deixa aqui o teu comentário sobre essa possível bolada que pode entrar nos cofres do Tricolor. Eu sou o arroba passarinho95, vou ficando por aqui e a qualquer momento estou de volta com mais conteúdos no canal do Farid Germano Filho. Valeu, turma! Forte abraço, boa semana pra todo mundo, valeu, tchau!